O Camboriú registrou a oitava morte por dengue. Direto da cidade, Grace Cezemel vai chegando com as informações. Olá, Grace. Oi, Caleb. A oitava vítima de dengue em Balneário Camboriú é um homem de 48 anos que não tinha comorbidades e morreu no dia 30 de junho no Hospital Municipal Ruti Cardoso. Ele morava no bairro das Nações e essa morte foi confirmada pelo LACEN na última sexta-feira. O Balneário Camboriú saiu da situação de epidemia de dengue no dia 21 de junho. Só nesse ano de 2024 já foram confirmados 6.990 casos da doença, a maior parte deles autóctones, ou seja, a transmissão aconteceu dentro da cidade de Balneário Camboriú. Falando um pouco sobre as demais mortes que foram confirmadas ao longo do ano, então, no total, oito, cinco homens e três mulheres. A maioria das vítimas tinha mais de 70 anos e tinha comorbidades. Por isso que justamente esse oitavo óbito chama atenção por ser de um homem jovem de 48 anos e que não tinha comorbidades. Teve uma outra morte também registrada esse ano por dengue aqui no município que foi de um homem de 34 anos que também não tinha comorbidades e acabou morrendo em decorrência da doença. O que acende esse alerta, né, Caleb, que as pessoas devem continuar se cuidando. Afinal, mesmo com as temperaturas mais baixas, a dengue está aí e é preciso a atenção e o cuidado de todos. Eu volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, Grace. Recomendações importantes que nós podemos ser redundantes em relação a elas, porque se todo dia lembrarmos, o nosso telespectador, você que está assistindo, dos cuidados que devem ser tomados para evitar a proliferação da dengue, todo dia ainda será pouco. Um homem se afogou depois de entrar no Rio Itajaí Mirim, em Itajaí, na manhã de sábado. A vítima foi retirada da água pelos bombeiros já em estado crítico e levada ao hospital. Vamos a um giro com outras ocorrências pela nossa região. Em Porto Belo, o corpo de um homem foi encontrado na água da praia de Ponta Grande. Foram os próprios visitantes que viram o corpo e chamaram o resgate. A polícia científica foi acionada e a causa da morte não foi informada. Já em Balneário Camuriú, um incêndio atingiu uma padaria na rua 1601, esquina com a Avenida Brasil, no centro da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado perto da uma hora da tarde deste domingo. A causa do incêndio seria uma fritadeira. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista morreu após ser atingido por um carro na BR-280 em Araquari. Nas imagens, é possível ver que o motorista do carro tentava ultrapassar um caminhão quando colidiu de frente com uma moto. Segundo o corpo de bombeiros, a moto pegou fogo após a batida. Um passageiro do veículo ficou ferido e foi levado ao hospital. Ainda segundo os bombeiros, outras duas pessoas que estavam no carro fugiram do local e buscaram atendimento médico por conta própria. Um homem quebrou o vidro de uma agência bancária e foi preso na madrugada deste domingo em Timbó. De acordo com a polícia militar, ele estava dentro do banco próximo aos caixas eletrônicos e tentou agredir os policiais. O homem foi levado à delegacia por desobediência, desacato e resistência.